Fala família, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um salve, mandar um abraço lá pro Eliezer, lá de Santa Fé do Sul Aô, Santa Fé do Sul, Eliezer, um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe toda a sua família E compartilha com seus amigos aí de Santa Fé do Sul, eu sou de Rubiné, Eliezer, ó, nós é parceiro aí, rapaz Compartilha com todos os amigos, a gente deve até ter amigo em comum Compartilha com todos os amigos do nosso canal aí, dá essa força pra gente Gente, o vídeo de hoje é sobre gasto fixo atualizado 2020 durante o coronavírus Não, gente, o vídeo de hoje é sobre gasto fixo atualizado durante essa crise, certo? Eu já fiz um vídeo anterior, o custo de vida no Japão, certo? Eu tô fazendo um vídeo de novo, atualizado, que mudou, certo? Os gastos aqui, alguns aumentou, outros diminuiu durante essa crise que a gente tá vivendo no Japão Então, tô mostrando aqui agora pra vocês o atualizado E vou ser direto no ponto, mas antes de começar esse vídeo, gente Deixa o seu like aí, ó, dedo no like Se inscreve no canal se for inscrito aí pra dar uma ajuda pra nós aí, gente Vou começar igual no outro vídeo, gasto fixo e gasto variável Vamos explicar lá, gasto fixo é tudo aquilo que é fixo, entendeu? É tudo aquilo que vem todo mês, é a mesma coisa, certo? O gasto variável é aquele que vareia Você pode tanto gastar mais quanto gastar menos Então eu vou começar com o gasto fixo Lembrando, gente, isso aqui é os nossos gastos É a média de gastos Não tô falando que isso aqui é pra todo mundo Então a gente tá explicando nós, na família Camioto Uma família com quatro pessoas O quanto a gente gasta no Japão Quanto é o nosso custo de vida aqui no Japão Vamos lá, falei demais já Gente, gasto fixo Começando com o aluguel, que é o grosso Que vem descontado já no lerite O nosso aluguel O nosso apartamento, apartamento de empreiteira Ou seja, o aluguel vem descontado diretamente no lerite Tem gente que tem aluguel, tá em casa por conta Tem em casa apartamento do estado Então já não desconta do lerite A empresa não desconta do lerite Você tem que pagar a parte No nosso caso, o apartamento é da empreiteira Então é descontado já no lerite Então a gente gasta de aluguel 55 mil ienes de aluguel por mês Certo? Vou ter com a colinha aqui Outro grosso, pessoal Que chateia nós Que dá até uma dor no coração É o Chakairoquim O Chakairoquim desconta do lerite É descontado automaticamente 35 mil ienes Gente, eu fiz um vídeo Explicando sobre como fazer essa restituição Do Chakairoquim Quando vocês forem Quando vocês voltarem pro Brasil Certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo O link do vídeo que eu fiz Falando o passo a passo Como que você vai fazer Pra restituir o Chakairoquim Então, desconta o Chakairoquim, gente 35 mil do lerite O lerite Certo? Seguro desemprego No outro vídeo eu não tinha colocado É bem pouquinho, gente Mas desconta do lerite também Seguro desemprego Mil ienes Tá bom? Seguro desemprego Mil ienes Imposto de renda Imposto de renda Vem descontado também O imposto de renda Sobre os seus ganhos Então, uma média Então, uma média, pessoal É 5 mil ienes Por mês De imposto de renda Que vem descontado No lerite Certo? Tô sendo bem direto pra você, gente O vídeo é sobre Custo de vida No Japão Vamos lá Água, luz e gás Isso aqui, pessoal Vem descontado todo mês Mas, assim Cada família Gasta um tanto, gente Tem gente que Deixa o ar condicionado Ligado o dia inteiro Tem gente que Deixa a luz acesa em casa Gasta mais Enfim Gente, isso aqui É de cada um Tá? O que a gente gasta Por mês De água, luz e gás Em média Dá 15 mil ienes Pô, Rony Mas é muito pouco Que você gasta, cara Eu gasto muito mais Que isso É de cada um Aqui, meu filho É que nem morcego A gente passou Tá desligando as luzes Certo? A água Vai lavar a louça Então, sempre fecha a torneira Vai escovar o dente Fecha a torneira Então, gente A gente segue a risca Esse negócio de economia aqui Porque no final do mês No final de um ano Deu muita diferença Certo? E lembrando que A água No Japão Ela vem a cada dois meses Então, eu tirei uma média De três meses Dá em torno de 15 mil ienes Por mês De água, luz e gás Certo? A gente gasta, pessoal Internet Internet em casa Cinco mil ienes A internet fixa Tá? Do wi-fi Cinco mil ienes Por mês Telefone, gente Nosso telefone tem dois planos Um meu e um da Lenara A gente gasta Seis mil cada plano Num total de Doze mil ienes E escola das crianças E escola das crianças A gente gasta Em média Cinco mil Entre a Rafael E o Nicolas Mas isso aí É só pra comida Dá em torno De uns dez mil ienes Por mês Da escola das crianças Tá bom, gente? Esses foram Os gastos fixos Pessoal Totalizando Cento e trinta e oito mil ienes É pouco Ou é muito, Rony? Eu falo pra você Que é bastante Pelo fato do aluguel, gente O aluguel É caro, né? A gente tá procurando Um apartamento do estado Então esse apartamento do estado Pra quem não sabe, gente O governo do Japão Tem tipo esses apartamentos Vários blocos Assim O aluguel é de acordo Com a sua renda Então se você receber menos O seu aluguel Vai ser menos também Então é proporcional Ao quanto você ganha Então a gente tá procurando Um apartamento desses Pra sobrar um pouco De dinheirinho No final do mês, gente Ok? Gasto variável, gente Aquele gasto Que um mês Pode vir muito E outro mês Pode vir pouco Certo? Então vamos lá Uma vez por mês A gente faz uma despesa Sabe aquela despesa Que você vai se comprar Porque ela mistura O grosso, né? Então a gente gasta Quinze mil ienes E eu vou falar pra vocês, gente Eu faço essa despesa No verdinho No guio-mussupa Rony, mas você não compra Carne no brasileiro? Pô, Rony Você só vive de congelado? Não, gente A gente vai lá De vez em quando A gente compra carne Nos produtos brasileiros Sim Compra uma salsicha Compra uma linguiça Né? Tem os produtos brasileiros A gente compra também Mas isso tá incluso Nos gastos da semana Certo? Mas a despesa O grosso que a gente faz A gente vai lá No guio-mussupa O gasto da semana, gente A gente calcula Em torno de 5 mil ienes Por semana Que dá em torno De 20 mil ienes Num mês Certo? Sair pra comer, gente Isso é uma coisa Que mudou muito Depois dessa crise Então a gente Parou de sair pra comer A gente vai muito No sukiá Que é barato McDonald's De vez e nunca Uma vez por mês, gente Tô sendo sincero Pra você, gente Não tô falando nada A mais Não, mentindo Pra vocês A gente diminuiu muito Pra comer Então eu coloquei aqui Em média 5 mil ienes por mês Eu gastava em média 3 mil semana 4 mil por semana Antes da crise, né? Mas agora A gente tá gastando 5 mil por mês A gente sai muito pouco Pra comer E assim Usando um monte De cartão de ponto Certo? Combustível, gente Como vocês sabem A gente trocou de carro A gente comprou A gente pegou Um carro híbrido Então ele é muito Econômico, gente Então a gente Acaba economizando No combustível Eu Lembrando também, gente Eu esqueci de falar Pra vocês Eu tô arredondando Os valores, tá? Tem valores Que dá quebrada Eu arredondo Esses valores Pra ficar melhor Pra vocês entenderem Então combustível 5 mil Acho que no outro vídeo Coloquei 10 mil De combustível Ou 8, não sei Então nesse aqui Coloquei 5 mil Mas olha Tem vez que gasta 4 mil De combustível Que é muito econômico E se bem que A gente tá saindo Muito pouco também Seguro do carro Porém o seguro Do carro aumentou No outro vídeo Eu tinha colocado 5 mil ienes O seguro do carro Por mês Aqui como o carro Meu carro é placa branca Então eu pago 8 mil de seguro Por mês Do meu carro Certo? Tem a parcela do carro Gente A parcela do carro O carro é parcelado Eu tenho uma entrada Eu tenho uma entrada E financei o resto Então a gente paga Por mês A parcela do carro Não é muito Gente Vai por mim É 25 mil ienes Por mês Por mês A parcela do carro Então totalizando Gente 78 mil de gasto variável Ok? Somando o gasto variável Com o gasto fixo Dá 216 mil ienes Você pode falar assim Para mim Nossa Uni Mas é muito Gente Tem gente que gasta Muito mais A gente está falando O nosso custo de vida Aqui no Japão Uma família de 4 pessoas Mostrando aí Para vocês Um dia Se vocês estiverem Vindo para o Japão Para vocês se basearem Tem gente que gasta Muito mais Tem gente que gasta Muito menos Certo? Mas assim 216 mil Gente Hoje em dia É muito dinheiro Antigamente Todo mundo Fala Mas o Japão De antigamente A gente guardava Mais dinheiro Não tinha tantos gastos Isso é verdade Gente Antigamente A gente não pagava Tanto imposto Não era obrigatório Pagar Shakao Ken Certo? O imposto era 5% Naquela época Que eu vim O Google era mais barato O telefone era mais barato Ou seja A gente guardava Mais dinheiro Então o custo de vida Hoje no Japão Ele está mais caro Esse foi o vídeo De hoje Explicando para vocês O custo de vida Atualizado Durante Essa crise Que a gente está Atravessando Aqui no Japão Certo? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que eu fui Bem claro Para vocês Gente Compartilhe Por favor Gente Esse vídeo Com seus amigos Para eles saberem Também Tudo o que se passa No Japão Até o próximo vídeo Bye bye Matanete Tchau 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 Tchau